Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês comprinhas na 25 de março. Desde que eu voltei de viagem, que foi lá por volta do dia 25 de maio, eu fui duas vezes na 25 de março. E hoje eu vim mostrar pra vocês esses itens. Eu demorei um pouquinho pra gravar esse vídeo de comprinhas, mas já tem itens aqui dessas comprinhas que já saiu vídeo aqui pra vocês no YouTube, no TikTok também, no Instagram, enfim. Então, se você me segue, você já viu eu falando de alguma dessas coisas. Espero que vocês gostem do vídeo de comprinhas, vocês geralmente amam, então eu já peço o like agora no início. Se inscreve aqui no canal pra continuar comigo, como eu falei, algum desses itens eu já mostrei pra vocês, já falei, mas tem vários outros. E vários outros vídeos fora esses produtos que eu ainda vou trazer pra vocês, então se inscreve pra continuar comigo. E sim, bora! Bora, bora, que eu tô ansiosa pra mostrar tudo que eu comprei pra vocês. Eu vou começar pela loja Loretta. Essa é uma loja, gente, que não fica na 25 de março, tá? Ela fica na Liberdade, a que eu fui. E aí, gente, eu comprei o bastão da Rica. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, tá? Foi R$37,90. É um bastãozinho pra área dos olhos, que eu já estava muito afim desde que a Rica lançou esses bastões. Eles lançaram vários. Eu já até testei um aqui com vocês, que era pra poros. A Nayara Morrone, minha amiga, recebeu e ela me emprestou. Eu não sei se é caro, se é barato, enfim, eu não acho que a Loretta é um dos lugares mais baratos pra se comprar as coisas, já que eu costumo comprar na 25 de março. Mas, enfim, eu queria muito esse item, então já vou começar a usar ele e colocar na minha rotina de skincare. Vou mostrar pra vocês comprinhas da Afif. Na Afif, gente, eu pago o valor de atacado, mesmo sem conseguir chegar no valor pra pagar atacado, porque eu já fiz alguns trabalhos pra eles, a galera lá me conhece, graças a Deus, então consigo dar uma economizada. Eu comprei esse kit labial. Eu postei aqui pra vocês um vídeo de recebidos e aí eu mostrei, né, que a City Girls me mandou todas as cores desse kit labial de lápis com batom. E eu não sabia, né, então já tinha comprado antes. E aí, enfim, tudo bem. Esse kit foi R$7,99 e a cor que eu escolhi comprar foi essa daqui, ó, 02. Tem um tomzinho muito bonito, ó. Tende aí mais pro rosinha. Eu vou dar pra minha amiga, porque a gente vive fazendo essas coisas, né, uma ajuda a outra, graças a Deus. Aí eu comprei, gente, esse pitico aqui, pelo amor de Deus. Olha que fofura, gente. Esse daqui é uma sombra de ursinho da marca Sarah's Beauty. Eu não sei se aqui tem referência, sendo muito sincera. Parece que não, galera. Não tem nenhum número aqui, pelo que eu tô vendo. Mas, enfim, eu achei muito fofo. Eu comprei porque eu achei fofo, diferente. Talvez seja legal pra gravar um videozinho, sabe? Foi R$5,99. Esse lançamento de Ruby Rose, eu ainda não vi ninguém falar. E aí eu gostei, né, achei bonito e tal. E aí eu falei, ah, vou comprar. Foi R$9,19. Achei bonito, gostei dos tons também. Tinha outras opções, tá? Mas eu gosto de coisas assim que são um pouco mais escuras pra aparecer mais na maquiagem. Eu sou essa pessoa. Eu escolhi esse tom, esse duo aqui. É um blush compacto, alta pigmentação. Aqui tá escrito. Enfim, eu acho que vai ser em pó mesmo. Não acho que vai ser cremoso. E aí, testarei. Esse lançamento da SP Colors, eu também comprei. Esse daqui é um multifuncional. Foi R$5,19, tá? Ele é pra rosto, olhos e boca. Eu comprei na cor 2. Muito fofinho também. Então, eu comprei porque eu acho que vai ser daqueles produtos práticos. Que você espalha rapidinho e a make tá pronta. E eu comprei também esse lançamento da Playboy. Que é um iluminador. Gente, essa embalagem tá muito chique. R$12,99 no atacado. Eu comprei na cor 04. Vou mostrar aqui pra vocês. E ele tem um brilho que parece muito lindo. Sério, eu juro pra vocês. Achei muito legal. Eu gosto de iluminador solto. Então, tô com altas expectativas. Porque geralmente eles ficam mais pá. Eles brilham bastante. Acabei de me lembrar que não mencionei sobre a minha maquiagem, né? Vai entrar pra vocês testando makes. Então, já fica a dica que vamos ter e-cut, viu? Vocês, ó. Vocês me aguardem. Eu comprei o pó compacto da linha Obsidian. Já saiu um vídeo aqui pra vocês. Eu vou deixar linkado aqui em cima, tá? Nesse vídeo eu dei o meu máximo falando de Obsidian pra vocês. Porque eu consegui comprar algum zipping. Mas a minha amiga Nayara, ela recebeu press kit. Então, eu consegui falar de todas as cores pra vocês. Porque o que eu não comprei, ela me emprestou. Então, eu demonstrei com suor, com aplicação no rosto. Enfim, tudo, gente. De tudo mesmo que eu tinha ali na minha mão, sabe? Então, acho que ficou um vídeo bem completo. A galera gostou bastante. Tive um feedback muito positivo. Então, se você ainda não assistiu, assiste lá. Porque com certeza pode te ajudar muito a entender mais sobre essa linha. E ver quais as cores que provavelmente vai te agradar mais. Mas pra você investir seu dinheiro, né? No produto certo. Esse aqui é um produto que, enfim, é bom. Mas eu errei ali na cor e tals. E eu sei que muitas de vocês se baseiam, né? Nos meus tons e tals. Então, infelizmente, esse pó ficou escuro pra mim. Ainda fiz o combo de ter usado uma base que é um pouco mais escura. Então, eu fiquei escura no vídeo. Mas deu pra vocês terem noção e verem todos os produtos e tals. Eu comprei ele na cor PC05. E, infelizmente, de verdade, infelizmente mesmo. Porque ele é um pó muito legal. Com uma cobertura boa. Super aveludada, assim. Eu gosto muito dos pós da Ruby. Mas, infelizmente, ele ficou escuro. E ele foi R$11,99. Aí, eu comprei lá na Fifi duas tonalidades. Dos blushes da linha Obsidian. Desse blush Carved in Marble. Eu comprei a cor Pietà e a cor Village Woman. Eu vou abrir aqui rapidinho pra mostrar pra vocês as cores. Esse daqui é o Veiled Woman. Não vou fazer swatch porque lá no vídeo tá super detalhado pra vocês. E esse daqui é o Pietà. Então, se vocês quiserem ver mais detalhes. Enfim, o vídeo tá linkado aqui. E também é mais recente esse vídeo. Então, é fácil de vocês encontrarem na aba de vídeos, tá? Eu comprei os três serums que me faltavam. Dos novos serums da Mislari. Eu fiz um trabalho com a Mislari, tá? E aí, eu postei no Instagram, no TikTok e tal. Sobre os novos serums. Levei pra minha viagem. Porque eu realmente gostei demais, gente. Eles estão aqui em cima, inclusive. Tô vendo... Ah, ali tá outro. O Niacinamida. Eles ficam aqui, gente. Na penteadeira. Porque se eu não uso... Enquanto eu tô gravando vídeo. Às vezes eu uso de manhã no skincare diurno. Às vezes eu uso no skincare noturno. Enfim, eu recebi da marca o sérum azul de ácido hialurônico. E o roxinho, que é o Niacinamida. Eu nem sei dizer pra vocês qual eu gosto mais. Sendo muito sincera. Eu tenho usado o ácido hialurônico antes das maquiagens. E o Niacinamida eu tô gostando muito de usar no skincare noturno. E como eu gostei demais desses serums. Eu fui lá e eu comprei os outros. Eu queria muito conhecer esse. Que é o controle de oleosidade. Pra tentar usar ele antes da maquiagem. Sabe? Na preparação de pele. Eu acho que pode ajudar bastante. Mas eles também lançaram o de rosa mosqueta. E o vitamina C. Que provavelmente vai ser muito legal usar no skincare diurno. Antes do protetor solar. Então, enfim. Eu queria muito conhecer todos os serums. E aí eu fui lá na Fifi e comprei os que faltavam. 6,30 cada sérum desses. E eu tô bastante ansiosa pra testar. Aproveita e me conta. O que vocês acharam desse lançamento de Miss Noire? E se vocês já compraram pra testar. Quero saber. E lá na Fifi também eu comprei o meu Duo de blush. Que é o G-Mini da linha Obsidian. Eu comprei na cor G02. Até falei, né? No vídeo de Obsidian. Que eu me arrependi de ter comprado esse tom. Porque eu achei ele clarinho demais. Eu gosto de coisas que são mais aparentes. Como eu acabei de mostrar outro blush pra vocês. Mas enfim. Foi a minha escolha. Foi R$14,89 esse blush aqui. Dual, né? São dois produtos. Um cremoso. E um compacto em pó brilhoso. Tem mais a Fifi. Esse daqui foi um pouco mais recente. Eu consegui, gente. Comprar a paleta Obsidian. Até falei pra vocês também no meu vídeo. É uma paleta muito bonita. Sério. Eu acho que eu fiz uma maquiagem bem legal. Fiquei super feliz que vocês gostaram, né? Da proposta que eu trouxe e tal. Ó. É uma paleta mais dark. Eu diria, né? Com bastante tom neutro. Com fundo mais frio. Achei muito legal essa paleta. De verdade. Foi R$37,99 essa paleta. Num valor de atacado. No varejo tava tipo uns R$43,00, assim. Eu achei que tava num preço bem bacana. Eu comprei esse gloss da Febela. Na cor 03. Ele tem brilhinhos, tá vendo? E eu comprei, gente. Apenas pelo motivo de que. Comprei um desse da NYX. Na minha viagem dos Estados Unidos. Vou trazer, gente. As NYX e tal. Vocês calma. Me aguardem. Que testreza. Eu tô meio atrapalhada com essa obra. Que grava na cozinha ou que não grava. Enfim. Agora que eu comecei a gravar na cozinha. Vocês me aguardem, tá? Porque aí as coisas vão fluir. Com certeza as coisas vão acontecer agora. Enfim. Aí eu comprei esse gloss da Febela. Porque eu comprei o da NYX. Que é o... Vamos dizer assim. O original. Não sei. Muito provavelmente esse aqui foi inspirado no da NYX. E eu falei. Pode ser legal pra fazer um videozinho. Vendo se tem alguma diferença e tal. Eu lembro que o da NYX eu comprei um rosado. Mas se é o mesmo fundo de cor. Se o da NYX tem brilho. Eu não lembro, gente. E aí eu escolhi esse aqui também. Porque eu achei bonito. E aí... Foi esse. A cor 3. Foi R$6,49. Eu comprei o Mystic Glam. Em duas cores. Que estavam faltando pra mim. Eu comprei o Quartz e o Emerald. Então o Quartz é esse aqui. Que eu usei na maquiagem de hoje. Tá aqui na minha pele. Eu dei uma chuchada maior aqui. Pra efeito do Instagram. Fica legal assim. Sabe? A luz baixa. Enfim. Fica legal. Assim. Pra sair na rua. Eu usaria um pouco menos. Mas enfim. Esse daqui. É o Mystic Glam. Que é a sombra mais iluminador. Né? E eu comprei também o Emerald. Que é o verdinho. Vou mostrar rapidinho aqui pra vocês. Mas como eu falei. Tem swatch de tudo. Lá no vídeo. Que tá linkado aqui em cima. Tem que falar o preço. Foi R$17,19 cada iluminador e sombra. Desse daqui da Obsidian Ruby Rose. Eu comprei quatro brincos sortidos. Eu comprei esse aqui de flor dourado. Eu tenho um desse prata. E gente. O outro meu prata. Eu acho que eu paguei R$5. Ou foi R$7. Esse daqui eu paguei R$2,89. Essa compra aqui que eu tô mostrando agora. Foi na Fifi 1. Que é aquela que fica mais perto da esquina. A Fifi 2 fica tipo no meião da rua. Então fica a dica de brinquinhos e tal. Que eles começaram a vender. Na verdade eles já vendiam. Mas agora eles estão um pouco mais fortes nisso. Então eu comprei o dourado. Só porque eu uso o prata. E eu gosto muito. Então aproveitei. Foi R$2,89 cada brinco. E foram quatro. Aí eu comprei esse nesse estilo gota. Não sei explicar o que é isso aqui. Eu sei que tá na moda. Um estilo assim. Que é uma gota mais específica. Eu não encontrei lá na 25. Ó, eu comprei o dourado também. Igual o prata. R$2,89 cada. E eu comprei essa argola prateada também. Que tem um brilhinho. Tá vendo por dentro? Bem bonito. Depois de ter feito as minhas compras nesse dia na Fifi 1. Passei na Fifi 2. E eu comprei essa sombra. É uma sombra, gente? É um pigmento, tá? Da Miss Rose. Gente, eu achei isso aqui. É muito perfeito isso aqui. Eu achei de uma beleza. Faz tempo que eu não compro pigmentos e tal. Que eu não uso em maquiagem. Aí eu fiquei empolgada. Mas enfim. Ele foi R$5,69. Tinha outras cores. Quero ver se eu faço uma make mais brilhosona assim pra vocês. E eu comprei um pincel, gente. Da Miss Friend. É esse pincelzinho chanfrado. Com a pontinha aqui duo fiber. Eu comprei esse pincel, gente. Com um único intuito. Eu vi que tá um pouco viral assim nas redes sociais. Não vou falar que tá tão viral. Porque talvez seja só as blogueiras que eu acompanho que estejam usando. Que não esteja outras pessoas usando, sabe? Mas enfim. Eu vi que tem um pincel da Beliz. Que as pessoas estão amando pra aplicar base. E ele é muito parecido com esse daqui, sabe? Repleto de cerdas. Ele é chanfradinho. Vou ver se eu ponho uma foto aí pra vocês. Eu cheguei na loja. Ele foi R$9,99, tá? Valor de atacado, lembrando. Eu cheguei na loja. Eu falei pra moça. Mostrei a foto, né? Do pincel na internet. Eu falei. Moça, eu quero um pincel assim, assim, assado. Não sei o quê. Tem algum parecido? Porque eu pensei. Ah, se eu conseguir encontrar algum que se pareça. Dá pra trazer a dica pra vocês, né? E aí ela falou. A gente tem aquele ali. É o que mais se parece. É o que mais chega perto. Mas que não é exatamente. Mas pode ser que seja. E aí eu comprei. A gente vai testar. Provavelmente eu vou fazer um videozinho no Instagram. E qualquer coisa eu posto aqui nos shorts pra vocês, tá? Fiquem de olho, tá, gente? Tá saindo vários videozinhos aqui nos shorts. Entra no meu canal do YouTube. Vai na aba de shorts. E aí lá você vai ter acesso a todos. Beleza? Inclusive, meu amor. Vai lá assistir isso aqui, ó. Que eu comprei. Corretivo Essential Cover da Louis Anse. Cor 3. Vai lá ver. É o remédio, gente. Mas eu tô na pausa. Porque eu vou menstruar. Mas enfim. O que eu tava falando? Ah, vai assistir o vídeo do corretivo. Babado isso aqui, viu? Babado. E aí na Fifi também, eu comprei essa presilhona aqui. Não costumo, gente. Assim, comprar essas coisas, assim, enormes e tal. E muito menos clarinhas, assim. Eu gosto de coisas pretas pra disfarçar no meu cabelo. Mas tá na moda, né? Essas presilhas. Essas coisas que realmente apareçam e sejam bonitas e tal. E eu gostei dessa estética. Dessa daqui foi R$9,99. E aí eu comprei. Já até usei. Gostei bastante. E aí eu comprei esse lançamento também de Ruby Rose. Que é o Dopamine. Eu acho que é assim que fala. Eu comprei em duas cores. Nessa daqui, ó. Que eu vou tentar ler pra vocês. Pro Light Passion. Que bosta! Realmente! E eu comprei nessa cor aqui também. Que eu vou ler agora pra vocês. Darling Do It. Essa é a Darling Do It. Dois tons clarinhos. Não vou dedar. Não vou fazer nada. Vocês me aguardem que eu vou fazer vídeo, tá? E essa daqui é a outra. Tui Light. Tui. Tui? Tui Light. Acho que é assim. Tui. Porque Tui é T-W-O. Tui. T-W-I. Tui. Isso aí, gente. Essa cor aí. Não sei o que é péssimo. Ah! Foi R$7,49 cada iluminador desse de coração com duas cores. Eu achei, assim, um preço maravilhoso. Só achei que tem uma cara de melu isso aqui. Será que eles erraram e botaram pra Ruby Rose, gente? Isso aqui, ó o formato. Tem uma cara de melu. Não sei. Fiquei confusa. Mas aceitei ainda mais barato dois produtos num só. Achei mara. Agora eu vou falar da VIP Makeup. Na VIP eu paguei valor de varejo. Eu queria ter pago valor de atacado. Mas eu só consigo pagar atacado se a Edileuza tá por lá e ela me vê. E não foi o caso, infelizmente. Mas tudo bem. Eu comprei todos os itens da VIP. São os itens da linha Chocofan da Fenza. Então eu comprei esse blushzinho, que é na cor Ruby. Ele foi R$6,90. Eu comprei dois glosses. Esses glosses, gente, foi R$9,20 cada, tá? E, gente, ele é tint e eu não sabia. Juro pra vocês, eu não sabia. Tá até escrito aqui na notinha o tint. E eu fiz conteúdo. E uma seguidora comentou como que fica a cor do lábio quando você remove. Eu falei, fica normal? E é aí que eu me liguei, porque não tá escrito na embalagem. Eu achei que era somente um gloss, tá escrito Chocofan e Fenza. Não tá escrito em lugar nenhum o tint. O mais escuro é o ganache e o rosa mais escuro é o flan. Eu amei esse lançamento. Ele tem um aplicador muito bonitinho, muito fofo. Gostei muito mesmo, tá? A cobertura é super legal. Eu vou ver se eu posto vídeo desses glosses aqui no shorts, que eu ainda não postei. Mas lá no Instagram tem, tá? Muito aprovado. Achei mara. O preço também é muito legal. Eu só achei que falhou aí nesse rolê do tint. Ele não tem. Quando você remove, não fica nada. Inclusive, teve um dia que eu passei aqui na minha perna. Tava gravando. Passei na minha perna e deixei. Quando eu fui remover, depois de sei lá eu quanto tempo. Meia hora, sei lá. Saiu tudo. Não ficou o tint. E eu comprei dois batonzinhos em bala. Eu comprei na cor creme de avelã. E esse daqui de baixo é o Floresta Negra. Esses batonzinhos foi R$4,60 cada. São quatro cores ao todo. Eu vou abrir depois, tá? Quando eu for testar e tal. Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês lá da Fashion Makeup. Lembrando que a gente tem um ponto de desconto. Eu vou deixar aqui na tela. É só você tirar um print, pagar no dinheiro no Pix. Você vai pagar o menor valor da etiqueta. E é o valor de atacado. Então compensa demais. Eu quero deixar a dica pra vocês sempre, tá bom? Ele realmente compensa muito quando vocês usam e tal. Vocês economizam. E aí eu comprei três itens lá. Eu comprei o Primer da Mahave. Gente, eu sempre amei o Primer da Mahave. Eles tinham naquela embalagem de vidro preta. Tinha até uns brilhinhos meio dourados por dentro. E agora eles trouxeram nessa versão. Eu não sei se é a mesma coisa, sendo muito sincera. Ele chama Primer Photo Finish. Eu acho que é a mesma coisa. Porque aqui tá falando que ele é siliconado, tá? Tem acabamento aveludado. Minimiza poros. Suaviza a linha de expressão. Achei uma graça, gente. Essa embalagem. Eu já tinha visto essa embalagem da Beauty Fair. Mas eu ainda não tinha comprado. E aí chegou a minha vez, gente. Esse Primer, ele foi R$14,60. Lembrando que como eu tenho um cupom, né? Eu pago o valor de atacado. Eu comprei esse gloss pra fazer vídeo pra vocês lá. Pelas redes de vídeos mais curtos. Porque eu achei ele muito brilhoso. Eu nem gosto de vermelho, gente. Mas ele é tão brilhoso. É dessa marca Pola Air. Acho que é assim que fala. Pola Air. Air. Sei lá. Não tem numeração também, tá? Ele foi R$8,45. Achei um preço legal. Estou torcendo pra que ele tenha esse brilho bonito nos lábios. Porque eu testei com vocês um lilás. Um desespero de tristeza, viu? E eu comprei também na Fashion. Esse tem aqui da linha Obsidian. Foi R$13,20. É o blush. É Carved in Marble. Na cor Afrodite of Milos. Eu mostrei, novamente, né? Lembrando vocês. Eu mostrei lá no vídeo de Obsidian. Que eu testei todos os itens com vocês, tá? Agora, pra finalizar, eu vou mostrar pra vocês comprinhas da JM Cosmetics. Eu não costumo comprar na JM. Eu vou ser bem sincera. Mas eu vou explicar pra vocês porque eu fui até lá. E talvez fique a dica pra vocês. A JM é uma loja que fica perto da Vip Makeup. Ali na 25 de Março mesmo. Você tem que subir uma escada e tal. Não é ali tão, assim, fácil. Vamos dizer assim. Então, eu gosto de ir nessas lojas que são um pouco mais difíceis. É quando eu entendo que algum produto pode já ter esgotado nas outras lojas. E foi por isso que eu fui na JM em busca de alguns itens. Itens esses que eu encontrei justamente porque eu fui até lá. Porque nas outras lojas não tinha mais das cores que eu queria. E aí, o produto em questão, gente, são esses produtos labiais da linha Silk Skin da Ruby Rose. Sim, estranho. Eu sei. Eu comprei um batom vermelho. Não sei, gente. Às vezes eu não bato bem. Às vezes pode ser isso. Para de ser doida! Eu comprei um amarronzado e um vermelho. Esse aqui é o Elegance. E esse aqui é o Divine. Comprei esse aqui, gente. Porque eu achei que a cor tava muito bonita. Eu passei o tester na mão e tal. Estou querendo me surpreender positivamente com batom vermelho na minha beça. Então, espero que dê certo. Na JM eu paguei valor de varejo, tá? R$6,90 cada. Achei um preço maravilhoso. Eu comprei três desse aqui. Lançamento também da Ruby Rose. Silk Skin também. Da mesma coleção. Esse daqui é o Sparkle Kiss. Esse é o Cinnamon Glow. E esse daqui que eu já testei é o Missy Rose. Já testei. Já tem vídeo lá no Instagram. Não sei se eu postei aqui no Shorts. Não me lembro. Mas, enfim. Esses glosses, eles foram R$6,30 cada. E aí, lá, eu comprei o Mystic Glow na cor Pearl. Que tava muito difícil encontrar. E aí, eu encontrei lá. Então, assim. Pra mim, valeu a pena. Foi um pouco caro? Foi. Eu paguei R$19,10. Eu achei caro. Porque, por exemplo. Na Fifi, acho que foi R$17,00. Alguma coisinha. Mas eu queria muito, gente. E essa é uma cor que eu acho que a maioria das pessoas estavam comprando, sabe? Então, tava um pouco difícil encontrar. É lindo demais. Mas eu usei ele no nosso vídeo testando Obsidian, que eu deixei aqui em cima. E esse é o nosso vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem pra eu saber. Deixa o like, que ele é muito importante. Se inscreve pra continuar acompanhando o meu trabalho. Aqui na tela tem outras opções de vídeos. São vídeos bem legais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ah, e se inscreve aí, mano. Porque, ó. Isso aqui, ó. Tá bonito. Vai, vai falar. Eu não aceito outra coisa. Tem que falar bonito apenas. Não tem outro nome. Só se for um nome melhor que bonito. Se inscreve, porque a gente vai ter o vídeo aqui, ó. Testando makes. E aí vocês vão ver a construção disso tudo aqui com muitas dicas boas. Se inscreve pra não perder. E é isso. Um beijo no Cora. E até o próximo vídeo.